Essa música É pra aquelas meninas que ficam no cio no paredão, véi Agonia no paredão, véi Ela quer me dar, oh, oh, ela tá no cio Oh, ela quer me dar, oh, oh, ela tá no cio Oh, Maria, oh, Maria Oh, oh, ela tá no cio Oh, ela quer me dar, oh, oh, ela tá no cio Da mãe vai, vai Só que essa piraca aqui dentro do meu chibinho Só que essa piraca aqui dentro do meu chibinho Chibinho é foda, né? Só que essa piraca aqui dentro do meu chibinho Só que essa piraca aqui dentro do meu chibinho Agora eu só tô com a mão, eu só tô com a mão Eu só tô com a mão, eu só tô com a mão Só que essa piraca aqui dentro do meu chibinho Só que essa piraca aqui dentro do meu chibinho Descubra que eu vou dar pra voeta, né? Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô��ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vou te levar na biqueira, porque é lá que você se excita Enquanto esse parceiro tá bola na forte, você tá citando na pica Vou te levar na biqueira, porque é lá de biqueira que você tem moral Enquanto esse parceiro ativa a bola, você tá citando no pal Você tá sentando no pau Senta, 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 senta na bola Você tá sentando no pau Você tá sentando no pau Você chega em paredão de rivas Aquele espinho É o fã